Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Em comentários já realizados aqui no Rádio Fatos, o escritor Alamar Regis já havia vislumbrado a possibilidade dos baderneiros que sempre aparecem nas manifestações populares para promoverem quebra do patrimônio público e privado, além de explosões e terrorismo, serem comandados e até financiados por alguém. Agora, diante dos noticiários da semana, Alamar volta a comentar sobre o assunto. Afinal de contas, o que há por trás das badernas? Oi amigos, em um dos comentários que eu fiz aqui, questionei acerca da evidente possibilidade de uma grande orquestração na ação dos famosos baderneiros que sempre aparecem com os rostos cobertos toda vez que a população resolve fazer manifestação nas ruas. Num comentário público como este que eu faço pelo rádio, eu me limito a falar em possibilidade, mas eu mesmo tenho certeza disto e não tenho dúvida nenhuma. Há muitas evidências para a conclusão que eu chego. E eu disse isto também no comentário anterior. A mesma ação dos baderneiros, que para mim são terroristas, acontece em todos os estados do Brasil, de norte a sul, e sempre utilizando os mesmos métodos e até a mesma maneira dos bandidos esconderem os seus rostos. Vi uma entrevista de um especialista na televisão que concluiu que até o modelo de fazer bomba coquetel molotov é exatamente o mesmo do Pará ao Rio Grande do Sul em dois extremos do país. O que significa isto se não for uma orquestração muito bem organizada em nível nacional e comandada por uma cabeça pensante, líder de um segmento político que não tem interesse em quem o povo se manifeste daquele jeito. Não precisa você acreditar integralmente no Alamar, não. Basta você botar a sua própria cabeça para pensar. Estamos em um ano político onde mais uma eleição vai acontecer. Onde há grupos que andam propagando que o país está uma maravilha, que o pobre está podendo comer, que a saúde, a educação e a segurança pública estão funcionando maravilhosamente bem. E, de repente, a televisão mostra milhões de pessoas nas ruas das principais cidades revoltada, mostrando que a realidade é totalmente diferente? Você acha que o grupo que faz essa propaganda enorme do ilusório Brasil Maravilha vai deixar por isso mesmo? É claro que não. A ordem é calar as pessoas. Custe o que custar, use o método que for necessário. Não querem as manifestações. Agora, com esse episódio terrível do assassinato do cinegrafista da TV Bandeirantes no Rio de Janeiro, atingido por um rojão lançado por um desses bandidos, e a gente vê o advogado do bandido afirmar, perante as câmeras de televisão, que ele recebia, sim, dinheiro de grupos políticos para fazer aquilo. Assim como milhares de outros badeirneiros também recebem. Outro detalhe a observar, que ficou muito evidente, é que o bandido não está muito preocupado em ser julgado e preso. Ele está morrendo de medo de ser morto por aqueles que não querem que ele abra a boca. E não duvidem desse rapaz aparecer morto a qualquer momento. É preciso que todos saibam que no atual sistema político vigente no Brasil, tem muita gente poderosa especializada em guerrilha e atos terroristas, porque no passado explodiram, queimaram e assassinaram. Está na cara que eles são os grandes responsáveis por todo esse terrorismo que está acontecendo no Brasil agora. O que peço a população é para que não se deixe intimidar por essas ações, porque é isto que eles querem, que as pessoas fiquem com medo e não saiam às ruas. Vamos agir, gente. Não podemos deixar que a inteligência do povo brasileiro continue sendo subestimada pela canalice desses covardes que abusam do poder. A edição desta sexta-feira do Jornal Radio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Voltaremos a nos falar só na segunda-feira. Tenham todos um excelente final de semana. Você ouviu o Radio Fatos, com as principais notícias do dia. O Radio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. O Radio Fatos volta na segunda-feira.